Você já está acompanhando mais um Réplica e Tréplica, hoje com a participação dos deputados Pepe Vargas do PT, Eric Lins do DEM. Pauta nacional. Atenção política em Brasília. Após a prisão de Roberto Jefferson pelo STF e a reação do presidente, dizendo que vai pedir o impeachment dos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes no Senado, porque, segundo ele, estariam extrapolando dos limites constitucionais. Nesse conflito há pelo menos uma convergência entre os dois lados envolvidos. Todos temem a ruptura institucional. Quem é contra Bolsonaro diz que ele é um perigo para as eleições. Para a democracia. Quem é a favor diz que é o STF. Deputado Eric Lins. E o senhor? Bem, é um prazer estar falando contigo novamente, também com o Pepe, com todos os ouvintes aqui, que estão os espectadores aqui do Réplica e Tréplica. O que a gente tem que entender? Primeiro, quando existe uma disputa entre os poderes, isso não é bom para ninguém. Aliás, a ideia de que o Supremo não deve agir da forma com que tem agido, imagino que seja algo que não seja exclusivo da direita e nem da esquerda. Os exageros, eles são execrados por todos os cidadãos brasileiros. O STF tem deveres constitucionais e tem limites. O que a gente precisa entender? As possibilidades de impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal são poucas. Uma delas é se ele fizer funcionar em processos nos quais, por lei, ele deveria se julgar impedido. Que o Alexandre de Moraes tem ultrapassado os seus limites, isso acredito que ninguém possa negar. Que ele tem exagerado naquilo que ele pode e não pode. Agora, uma questão técnica. O pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, ele é uma imposição legal. Ele está funcionando num processo contra um inimigo declarado dele. O ministro Alexandre de Moraes, inclusive, ele tem processos pedindo danos morais contra o Roberto Jefferson. Está pedindo danos morais, significa que ele teve a sua moral afetada. Significa que o Roberto Jefferson é inimigo dele e já fez mal a ele. Inclusive, o Roberto Jefferson deve dinheiro para o Alexandre de Moraes em processos. Até onde eu sei, já está até transitado em julgado e ele já está devendo dinheiro para o Alexandre de Moraes. Portanto, ele é um inimigo do Alexandre de Moraes. A lei diz que se você tem um inimigo, você não pode funcionar num processo como juiz. Você deve se declarar suspeito. A partir do momento que ele julga o Roberto Jefferson, sendo que deveria se declarar como suspeito, ele comete em tese um crime de responsabilidade passível de impeachment. O presidente, batendo nessa tecla, sem devaneios, exacerbar problemas constitucionais não é um motivo para impeachment. Mas esse crime de responsabilidade que eu citei é. Então, se o presidente se focar nele, eu acho que a coisa tem como prosperar. Deputado Pepe Vargas, a sua leitura sobre esse conflito. Bom, os poderes, segundo a nossa Constituição, devem ser independentes e harmônicos entre si. A meu ver, quem tensiona essa relação entre os poderes é fundamentalmente o poder executivo, que não aceita as decisões do poder judiciário, no caso do Supremo Tribunal Federal. Não concordar com a decisão de uma Corte Suprema é da democracia, sem sombra de dúvidas. A pessoa pode dizer, não concordo, discordo. Outra coisa é que é inegável que, de muito próximo do presidente e dele próprio, há uma pregação pelo fechamento do Supremo Tribunal Federal. Não esquecemos que o próprio filho do presidente disse que era para pegar um jipe, que um jipe com um cabo e um sargento já fechava o Supremo Tribunal Federal. Então, é inegável que, de uns 4, 5 anos para cá, tem setores da sociedade que são extremamente minoritários, mas são setores que existem na sociedade, que defendem o fechamento das instituições democráticas e o estabelecimento de uma ditadura no Brasil. A ditadura significa um poder executivo forte que controle todos os demais poderes. Isso é inegável. É um setor minoritário. Ele existe. Ele está aí. É inegável que o ex-deputado Roberto Jefferson fez uma pregação e de incitação ao crime, porque vamos combinar que não é normal alguém postar vídeos nas redes sociais com armas, portando pistolas e armas e fazendo ameaças ao poder da República. A liberdade de expressão não é uma liberdade de expressão para a incitação ao crime, porque ele também, além de fazer ameaças, ele também estimula, ele incita pessoas a ações violentas. Isso, de fato, é uma atitude criminosa. Então, há limites na chamada liberdade de expressão. Vocês imaginam o seguinte, alguns anos atrás, quando tinham manifestações de trabalhadores sem terra que estavam com inchadas, gadanhos, foices, que são instrumentos de trabalho para quem trabalha no campo, tinha gente que dizia que isso era incitação ao crime, que isso era criminoso. Imagina se um dirigente do sem terra fosse para a televisão com pistola na mão, com um revólver na mão, fazendo ameaças ao Supremo Tribunal Federal, aos poderes constituídos, o que diriam. Então, é isso que aconteceu. Isso não é pouca coisa. O que a gente espera é que o presidente da República governe e pare de fazer incitação dessa natureza e que o Supremo Tribunal Federal cumpra a sua função constitucional. É isso que se espera, é isso que a sociedade espera. E que, principalmente nesse momento, ainda que não superamos uma pandemia, e que temos uma grave crise econômica, tudo que a gente não precisa ainda é uma crise política. Mas ela está aí. Ela é uma crise política, muito, por essa pregação contra as instituições da democracia. Sua tréplica, um minuto e meio, deputado Eric Lins. São duas coisas diferentes. Os erros do Roberto Jefferson, eu não sou nem um pouco fã do Roberto Jefferson, tá? Mas eu não posso deixar de execrar o disparate que existe entre reativar um processo que já havia sido arquivado de ofício, deixar o Supremo Tribunal Federal decidir que condenado em segunda instância fica solto e o cara que nem julgado foi fique preso. Não posso deixar de execrar o fato de que o Alexandre de Moraes é inimigo dele, se viesse de outro ministro. Eu não poderia estar dizendo isso, mas o Alexandre de Moraes é que tem ultrapassado e está sendo como ponta de lança dos ataques às liberdades. Se o Roberto Jefferson cometeu crimes, ele tem que ser julgado, condenado e então preso. E não preso, condenado e depois julgado. Essa inversão dos polos está muito me lembrando o processo de Kafka. Então a gente precisa colocar as coisas nos trilhos novamente. Vamos agora à pauta estadual. Começo com o deputado Pepe Vargas. Cresce entre os municípios, principalmente no espaço que reúne os secretários estaduais, municipais de saúde e também cresce nos setores empresariais, o debate sobre o passaporte vacinal em eventos públicos com mais de 100, 200, aí cada município vai definir e até em funcionários que trabalham com o público, em lojas, restaurantes. Eu pergunto ao deputado Pepe Vargas, qual a sua opinião sobre a adoção no Estado agora que a vacina está crescendo, que os casos, embora tenha a nova cepa aí, os hospitais não estão com lotação totalmente tomada. Qual a sua opinião sobre a adoção da cobertura do passaporte vacinal? Me permita antes, Gustavo, ainda falar um pouquinho sobre o assunto anterior. Vocês imaginem se uma pessoa aparece gravando um vídeo com armas na mão ameaçando o presidente Jair Bolsonaro, o que aconteceria com essa pessoa? Aliás, teve gente que chamou o Bolsonaro de genocídio e foi preso. Agora, imagina uma pessoa aparecer de armas de punho num vídeo estimulando pessoas a cometer violência contra o presidente da República. Eu penso que isso é um crime. Foi isso que foi feito em relação ao Supremo Tribunal Federal. E quem pediu a prisão preventiva do ex-deputado Roberto Gerson foi a Polícia Federal. O Supremo Tribunal Federal simplesmente concedeu. Mas o pedido de prisão preventiva foi da Polícia Federal. Sobre a questão do passaporte vacinal, eu creio que nós temos que priorizar o avanço da vacinação. Mas é verdade também que tem pessoas que não estão se vacinando. Tem aí uma pregação negacionista, antivacina, de que vacina não funciona. Tem gente que acredita, inclusive, que a vacina traz um chip. Coisas inacreditáveis, mas, enfim, acontecem. Então, eu creio que em determinado momento, se o processo de vacinação avançar na velocidade que precisamos, e se, de fato, as estatísticas mostrarem que um número significativo de pessoas não vieram se vacinar, eu penso que deve ser, sim, exigido o passaporte vacinal para determinadas situações. Ah, não quer vacinar? Tá bom, não vacina. Mas o direito da pessoa vai até onde ela não está infringindo o direito de outras. Uma pessoa que não se vacina, que corre o risco de transmitir o vírus, ir para um ambiente público, ela coloca outras pessoas em risco. Aliás, isso já está, inclusive, pacificado nas Cortes Superiores, que não há que se impor a vacinação compulsória. Isso não existe. Mas é possível fazer modulações para exigir determinadas situações em favor do interesse da saúde pública. Recentemente, as Cortes do Trabalho chancelaram a demissão de um trabalhador que não quis se vacinar. E a empresa, para não colocar em risco os outros funcionários dessa própria empresa, resolveu demiti-lo por justa causa. Ou seja, sem direito a indenizações, porque ele não queria se vacinar. E ao não se vacinar, ele colocava em risco os seus colegas de trabalho. E a Justiça do Trabalho chancelou esse tipo de decisão da empresa. Então, não há por que impor vacinação compulsória. Mas é possível, sim, exigir que em repartições públicas, em serviços privados, que tem grande concentração de pessoas, é possível, sim, de forma legal, exigir o tal do passaporte vacinal. Eu penso que ainda é um pouco cedo para tomar tais decisões. Talvez seja o caso de aguardar o avanço da vacinação e se os números mostrarem que muita gente não quer se vacinar, aí a gente pode passar a exigir isso. Outra coisa é para ir num show, para ir numa casa de espetáculos, para ir num cinema. Bom, aí eu penso que é totalmente desejável que se exija o passaporte vacinal. Deputado Eric Nizzi, a sua opinião sobre o passaporte vacinal. Em serviços, o deputado, como restaurantes, lojas, como o deputado Pepe Vargas disse, que é bom esperar um pouco mais. Mas, em relação a grandes eventos, é interessante já pedir o passaporte vacinal. E a sua opinião? Olha, eu sou totalmente contrário. Eu vou te explicar por quê. Primeiro, que liberdades constitucionais não podem ser restringidas por lei infraconstitucional. Primeira coisa. Segundo, que a gente precisa fazer uma diferenciação aqui e botar a cabeça para funcionar. Deus nos deu capacidade de entendimento e na cabeça não é para ficar com chapéu. É para pensar. Se as pessoas estão dizendo que tem que se vacinar para poder acessar algum lugar porque é para proteger as outras, eu preciso fazer uma pergunta aqui. Quer dizer o quê? Que quem é vacinado não contrai, de novo? Não transmite? Porque, veja bem, está todo mundo falando você se vacina, continua usando máscara, continua usando álcool. Beleza? Por que eles estão falando isso? Porque é para você usar máscara, usar álcool, porque existem outras cepas que a vacina pode não funcionar, porque você pode pegar de novo, pode ter reinfecção e se você está infectado, você pode passar para outros. Isso significa que a vacina tem a única função de diminuir os sintomas e os efeitos em quem tomou a vacina. A vacina não tem efeito em reduzir a transmissibilidade. Vamos botar a cabeça para funcionar. Se está se exigindo que a pessoa continue se cuidando, usando máscara, álcool, tudo, distanciamento, quer dizer que a pessoa pode se reinfectar, pode pegar uma nova cepa e se ela se reinfecta, ela transmite. Ponto final. Quer dizer que numa festa, numa repartição pública, o vacinado ou o não vacinado, qualquer um dos dois, continuam tendo a mesma chance de se infectar. A diferença é no sintoma, a diferença é nos efeitos na pessoa vacinada ou não. Isso não tem nada a ver com transmissibilidade. Portanto, o passaporte vacinal não faz nenhum sentido, além de restringir a liberdade das pessoas. Deputado Pepe Vargas, o senhor encerra o programa. Com todo o respeito que eu tenho ao meu colega Eric Lins, deputado que eu tenho profundo respeito por ele, o raciocínio dele está parcialmente correto. É correto que pessoas que se vacinam podem se contaminar por outras cepas ou coisa, porque nenhuma vacina dá 100% de eficácia para a pessoa não se contaminar se tiver contato com o vírus. mas a vacina dá eficácia na transmissibilidade. Ela evita que pessoas se contaminem. Então, ela tem um efeito na transmissibilidade do vírus. Não é de 100% nenhuma vacina. E essa questão de passaporte vacinal, por exemplo, é uma coisa muito antiga. Conforme o país, para você entrar dentro desse país, você tem que, já há muitos anos, você tem que apresentar a comprovação de que você é vacinado. vou dar um exemplo febre amarela. Para você entrar em determinados países, se você vai fazer uma viagem internacional, você tem que ter a carteirinha que mostra que você foi vacinado na febre amarela, senão você não entra nesse país. Quero dizer que com a COVID vai acontecer a mesma coisa, quando as viagens... Aliás, o Brasil hoje, os brasileiros não conseguem ir para determinados países. A turma que gostava de ir para a Disneylândia não pode ir para a Disneylândia porque os Estados Unidos não aceitam brasileiros entrando no seu país. E quando aceitar, vai exigir o passaporte vacinal. Então, não é nenhuma novidade isso. Por quê? Porque quando se trata de saúde pública, se trata de interesses coletivos. Existem direitos individuais e direitos coletivos. O direito individual, ele não pode ferir o direito coletivo. Então, não é verdade. Tem direitos e garantias individuais, mas também há direitos e garantias da coletividade que precisam ser preservados. É isso, inclusive, que o Supremo Tribunal Federal já deliberou sobre a questão da vacina. não se pode estabelecer a vacinação compulsória, ou seja, o jeito que vai ser vacinado à força. Não. Ele não quer vacinar, não vacina. Mas pode-se estabelecer limitações do ir e vir dessa pessoa para ela evitar, dessa pessoa que não se vacinou, para que evite que ela contamine outras e vire um problema de saúde pública. Então, por isso que eu digo, ainda é cedo para discutir aqui internamente a tal do passaporte vacinal. Vamos aguardar, vamos torcer que as pessoas se vacinem. Bom, aí se tiver que tomar alguma medida, se toma. Agora, para grandes eventos, aí sem sombra de dúvidas. Aliás, no mundo inteiro está sendo assim, né? O sujeito para entrar no estádio de futebol agora lá na Europa tem que apresentar que se vacinou. Para ir no show, não sei de onde, tem que se apresentar que se vacinou ou que fez o teste nas últimas horas e texto negativo. Obrigado, deputados, pelo debate. E nesse país em que estamos assistindo há muito tempo uma guerra ideológica, os senhores comprovaram que é possível, sim, fazer um debate qualificado e elevado, mesmo com muita diferença ideológica. Obrigado, deputados. E esse foi mais um Réplica e Tréplica, porque um grande debate não precisa ser um longo debate. Réplica e Tréplica. E aí Legenda Adriana Zanotto